Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco sobre o mapa de atividades. Com o documento do briefing encaminhado, avançamos para a etapa de design prevista no modelo ADE e apresentamos outro instrumento importante para o desenvolvimento de um projeto de curso virtual, o mapa de atividades. A etapa de design determina o escopo geral do projeto do curso, da disciplina. Nessa etapa, é importante verificar os temas que serão abordados em cada período, a aula-semana do curso, os objetivos de aprendizagem, conteúdos, atividades teóricas e práticas, além de recursos e ferramentas que serão mobilizados e as formas de acompanhamento e avaliação do aprendizado do estudante. Em um projeto mais amplo, o mapa de atividades é um instrumento que apoia a equipe multidisciplinar no objetivo de um curso, pois, a partir dele, são desenvolvidos documentos que norteiam as equipes de criação, por exemplo, storyboard, roteiros, entre outros. No caso do seu projeto de curso disciplina, o documento mapa de atividades será um instrumento de apoio ao planejamento e ao design. Sugerimos o modelo apresentado no quadro 1. Existem inúmeros modelos de mapa de atividades que são adaptados de acordo com o tipo de trabalho desenvolvido pela equipe multidisciplinar de cada instituição. Conforme apresentado no quadro 1, o modelo adotado e adaptado pelo Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas, NETEL, da UFBC, propõe o preenchimento de cinco colunas. Primeira, aulas semana, o período e as horas, o tempo de dedicação das aulas. Dois, a unidade, tema principal e a subunidade, que são os subtemas. Três, os objetivos de aprendizagem. Quatro, as atividades teóricas. E cinco, as atividades práticas. Além das colunas, é proposta uma linha para informar o feedback geral de cada período. Ah, e com o fim de auxiliar o entendimento sobre como preencher o mapa, para cada coluna proposta foram incluídas questões norteadoras. Observe. Primeiro, em relação à carga horária das aulas, a semana, o período, qual o tempo de dedicação para o período definido? Esta coluna está diretamente ligada à distribuição da carga horária do curso disciplina e aqui deverá estar registrado o tempo que os alunos deverão dedicar para completar todas as atividades propostas para o período, incluindo as leituras complementares, os vídeos e os conteúdos. É importante retomar o briefing e a questão sobre o TPI, horas teóricas, práticas e o estudo individual da sua disciplina. Segundo, a unidade e as subunidades devem ser definidas, o tema principal e o subtema. O que os estudantes aprenderão? Liste a unidade de cada aula e seus respectivos subtemas. Algumas vezes, um tema não possui subtemas, então não é necessário preencher a coluna reservada para esse registro. Terceiro, em relação aos objetivos específicos. Quais objetivos de aprendizagem devem ser alcançados pelos estudantes em cada período definido? Para auxiliar na elaboração dos objetivos de aprendizagem, No próximo tópico, apresentaremos os objetivos de aprendizagem segundo a taxonomia de Bloom. Quarto, atividades teóricas. Como os estudantes aprenderão os temas propostos? Quais os conteúdos servirão como base teórica? Que recursos midiáticos apoiarão a interação com o conteúdo e o aprendizado? Aponte quais são os conteúdos definidos para o estudante aprender os conceitos envolvidos nos temas propostos? E quais os recursos midiáticos serão utilizados para apoiar a interação com o conteúdo? Exemplos, videoaula, filmes, leituras de textos, artigos, escuta de podcast, livro, gravuras, simulação, cenário, caso, entre outros. Quinto, atividades práticas. Como os estudantes construirão e demonstrarão o seu aprendizado? Quais as ferramentas apoiarão a realização das atividades, a interação com o conteúdo e com os colegas? Aponte como os alunos demonstrarão que alcançaram os objetivos de aprendizagem propostos, por meio de uma atividade prática, individual ou colaborativa. E destaque a ferramenta que será utilizada. Exemplos, fórum de discussão, portfólio, aula síncrona, mural digital, diário de bordo, blog, podcast, vídeo e lista de exercício. O sexto, feedback, comunicação e avaliação. Que tipo de devolutivo o estudante receberá com base nas atividades teóricas e práticas propostas? A linha de feedback deve ser preenchida ao final de cada período definido no mapa. Aponte como os alunos receberão a devolutiva das atividades propostas e como serão avaliados. É interessante também incluir no feedback a estratégia de comunicação adotada. Por exemplo, e-mail, avisos, grupos de WhatsApp, momentos síncronos, entre outros. Você conheceu um pouco mais sobre o mapa de atividades. Espero que você tenha gostado. Até a próxima! Tchau!